Que barulho infernal é este? Chama ar-condicionado Quem precisa dele? Quem precisa dele? Simone O áudio está rodando, a câmera ainda não Oi áudio Agora está gravando aqui Agora está gravando aqui Agora estamos todos prontos Não, deu errado, gostei de ver? Meu nome é Fernanda, prazer, esse é o canal das Bi E esse é o Bi News Não sei por que eu cocei a cabeça Se eu não soubesse que esse é o Bi News A gente está aqui no Innova Brab, tá? E vamos começar com O que é hoje? Hoje no Bi News Hoje no Bi News 80 tiros Deputado transfóbico Deputado saindo do armário Cidadãos de bem São tiquinho até agressivos demais Numa manifestação da Paulista Brasileiro faz Brasil Passar vergonha mais uma vez Na internet, no Twitter A gente vai contar tudo sobre ele E olha que surpresa Caiu o Ministro da Educação Ninguém viu isso acontecer Gente, ninguém Foi uma surpresa pra geral Enquanto isso A Folha e o Google Oferecem assinaturas gratuitas Pra professores das escolas públicas Nos Estados Unidos Temos a primeira prefeita de Chicago Sapatão E negra E acho que são duas informações bem importantes Capitã Marvel faz história E a gente contou a história do Lolo BR Boa noite Vamos começar então A primeira notícia Foram 80 tiros de fuzil Que o Exército Brasileiro Como que fala isso? Atirou, né? Foram 80 tiros atirados contra um carro Que estavam pai Uma mãe O sogrão O filho de 7 anos de idade E uma amiga do casal 80 tiros Vou repetir Que foram 80 Aparentemente Rolou uma confusão Foi por engano Quem nunca atirou 80 vezes Por engano em alguém? Não é mesmo? Logo que a notícia saiu O Exército divulgou Falando que os militares Tinham revidado Tiros de assaltantes E nessa nota Falando que um assaltante Tinha morrido E o comparsa Tinha ficado ferido Logo depois Foi descoberto Que era simplesmente Um pai de família Dirigindo para um chá de bebê E que o que rolou Foi o seguinte Um assalto Aconteceu em outro lugar Um carro branco De uma marca X Com a placa Y E aí os militares Viram um carro branco E atiraram Porque não era da mesma marca Nem com a mesma placa Eles atiraram Por engano E aí O que é mais bizarro É que eles começaram a atirar Acertaram o pai da família Que morreu ali imediatamente A família que estava dentro do carro Achou que ele tinha desmaiado Até que eles começaram A ouvir os tiros E aí A mãe Agarrou a criança E saiu do carro Falando Esse carro é da família Da minha família Para de atirar E eles Por engano Continuaram a atirar Assim Existe uma lei Que fala Que crimes cometidos Contra a população civil Pelo exército Devem ser julgados Pela justiça militar Só que O Temer Passou uma lei falando Que os militares Só podem ser julgados Pela justiça militar Se eles estiverem Em uma ação oficial Uma missão oficial Do governo Isso não era uma missão oficial Simplesmente Os militares Ouviram Que um carro Tinha sido assaltado E acharam O primeiro carro branco Que eles queriam Para poder atirar 80 vezes Por engano Acho que é essa a notícia Infelizmente Eu tenho a impressão De que Esse não é um caso De exceção Esse é um caso Que ainda bem Conseguiu Atenção da mídia Apareceu no Fantástico Ontem Está em todas as matérias Aparentemente Os dez policiais Que atiraram Estão presos Mas A gente está falando aqui Da ponta do iceberg E todo mundo Que já assistiu Titanic Sabe que o problema Não é a ponta do iceberg É o embaixo Que pode tudo Entendeu E a estrutura Está toda errada E a gente tem que começar A pensar Como é que a gente Acaba com essa estrutura Machista Militarista Que quer resolver tudo A base de tiro Atira primeiro Faz pergunta depois Enfim Vamos para a próxima notícia Que não deixa de ser Menos preocupante Porque a gente está falando Do iceberg Né? E aí o iceberg Você tem lá A estrutura machista Você tem a estrutura Racista E aí tudo isso Você tem a estrutura transfóbica Que está embaixo De tudo isso Não é mesmo? E a gente tem aqui em São Paulo A primeira deputada Transeleita Érica Malonguinha E ela fez um discurso Na Câmara Falando sobre A necessidade Né? De você Tratar pessoas com respeito Né? Pessoas trans São importantes E falando contra Uma lei Que o estado de São Paulo Quer passar Que proíbe pessoas Que nasceram com Sexo biológico Feminino Ou sexo biológico Masculino De competir em esportes Do gênero Que elas se identificam Ela criticou muito Sobre isso Porque é uma coisa Que está indo Contra Tudo que Internacionalmente Tem sido falado Sobre o assunto E sobre os estudos Que tem sido Desenvolvidos Sobre atletas trans Então essa lei Impediria Qualquer pessoa trans De ir atrás Do sonho De ser um esportista Ou uma esportista E aí O que aconteceu Logo depois disso Um deputado De São Paulo Subiu ao palanque Pra poder fazer A seguinte Declaração Se a minha filha Entrar no banheiro E tiver uma pessoa trans Lá Eu desço a porrada E aí No dia seguinte Saiu do armário E assim que ele Saiu do armário Ele disse Que a prioridade dele É acabar Com a agenda LGBT O negócio é o seguinte Gente A gente já chegou A falar sobre isso No passado Na época das eleições Porque existia Uma grande quantidade De homens gays Brancos De classe média Votando por um candidato Que sempre falou muito Contra a comunidade LGBT E isso não é um movimento Exclusivamente brasileiro É um movimento Que está acontecendo Tanto nos Estados Unidos Quanto na Europa E aí existem pesquisas A respeito disso Por que você vai votar Por que você vai votar a favor Um gay branco Teoricamente Os seus direitos São garantidos Por que? Porque pode casar Você pode adotar Inclusive Aconselho vocês A assistirem Versace O The Assassination of Gianni Versace Que está na Netflix Que mostra A vida do Gianni Versace Que era um gay Rico Que era super Respeitado Na década de 90 No auge Do HIV Porque ele era o que? Milionário Mas é muito legal Essa discussão E a gente volta Aqui pro Brasil Esse cara Acha Que é tudo mimimi Porque ele não passa na pele Ele não é mulher Ele não é uma pessoa trans Ele não é efeminado Ele não sofre No dia a dia Todos os preconceitos Que são colocados Em cima da comunidade LGBT Então pra ele Pode ser que dentro Da perspectiva Torta Realmente Essas pessoas Estão reclamando demais Mas aí falta o que? Aquele negócio Que chama empatia A gente está precisando Um pouco de empatia Né pessoal? Porque quando você tem empatia Você consegue se colocar No lugar da outra pessoa E aí quando você coloca No lugar da outra pessoa Você consegue enxergar As dores dessa pessoa Você nunca vai sentir Mas você consegue enxergar E aí você consegue Se colocar numa posição De ajudar o outro E é o que a gente fala Sempre aqui A homofobia O machismo O racismo São problemas Estruturais E isso não impede Que uma mulher Que uma mulher possa ser machista Que um negro possa ser racista E que um LGBT Possa ser LGBTfóbico E mais uma bad news Não é mesmo? Porque nunca é suficiente Cidadãos de bem Agrediram uma mulher Numa manifestação Na Paulista ontem E não foi só Uma agredidazinha Né? Rolou uma gravata Rolou três homens Contra uma mulher Numa situação Bem confortável Assim E aí o mais absurdo A pessoa que saiu Algemada Foi a mulher Gente Desesperador Desesperador Porque assim Não faz sentido nenhum A mulher Que tem vídeo E foto Ainda sai algemada Do rolê Antes de você Criticar E falar que Ah, mas Eu tenho que fazer uma coisa Nossa, mas são esses esquerdopatas Que filhos Gente Pensa se a situação Fosse o contrário Se rolasse Uma manifestação Lula livre Uma menina Entrasse dentro do rolê E fosse agredida Por três caras Com roupa vermelha Iam ser chamadas De terroristas, né? Iam ficar presos Durante não sei quantos anos Vamos falar de brasileiro Passando vergonha no exterior? Dessa vez não é o presidente Um brasileiro Que é estudante De uma universidade Na South Carolina Carolina do Sul Ele fez um stories Muito engraçado No qual ele está Com uma americana Dentro do carro E ele fica falando Em português Coisas Um tanto ofensivas Mas se você relevar Que ele está Sendo escroto Como uma mulher Pode ser Até engraçado Né? Se você não tem empatia Se você não tem consciência Se você não é um ser humano Bacana Você pode até Ter achado engraçado Bom Ele foi lá E postou isso Nas redes sociais E aí Aquele negócio Né, gente? Tudo que vai Para as redes sociais Fica lá para sempre Queridão E aí Várias pessoas Do Brasil Descobriram Esse vídeo E twittaram O vídeo Explicando Em inglês O que o cara Estava fazendo O que ele estava falando E matagiaram A universidade Que ele tem Bolsa de estudo Ele tinha bolsa de estudo Ele era goleiro De futebol Só E aí A universidade Nesse momento Está analisando O assunto O homem em questão Assim que as notícias Se explodiram Né? Que todo mundo Estava falando sobre Todo mundo Estava xingando Muito ele No twitter No facebook No instagram Ele foi lá E deletou As redes sociais Não adianta Tá? O que está Online Está online Para sempre Tá? Para o bom motivo E para o mau motivo Também Se você fizer Uma cagada Como essa E postar Achando engraçado Querido Aperte os cintos Que talvez Você tenha que voltar Para o Brasil Porque você Perca a bolsa Mas não aconteceu nada Ainda não aconteceu nada Mas aconteceu Um negócio Caiu o ministro Da educação Para surpresa De toda uma nação E da nação Eu quero dizer Do bolsonaro Porque assim A gente Está plantando Essa pedra Rolou rumores De que ele ia tirar Daí ele ficou Ofendidinho Que uma jornalista Foi lá e falou Que ele ia ser demitido E falou assim Ele nunca vai sair Daí o próprio ministro Falou assim Eu não saio Daí ele começou A continuar a fazer As cagadas que ele sempre fazia Daí agora Ele foi o que? Saiu Em quanto tempo Fernanda? Tudo isso? Acho que uma semana Ah foi né? Acho que uma semana É Acho que o tempo Nesse ano Funciona de maneiras Assim estranhas Enfim Saiu E aí Assim Não resolveu Tiraram um Para colocar outro Igual ou pior Enfim A gente Já falou aqui Do especialista Em teorias Da conspiração Olavo de Carvalho E aí Olavo de Carvalho Foi quem indicou Esse ministro E Aguardamos Mais Cagadas Por aí Estava conversando Com pessoas Nesse final de semana E A gente Chegou a conclusão Que é o seguinte Um ministro Não vai convencer Um corpo docente Inteiro De mudar A história Do Brasil Então Rolou muitas Babaquices Faladas pelo Antigo ministro Da educação Querendo mudar Por exemplo A maneira com que O golpe De 64 É contado Nos livros didáticos E a Ditadura Né? É explicada Para as crianças Eu duvido Que professores Universitários Que professores De escola Pública E particular Estejam dispostos A mentir Para uma geração Para poder agradar Um ministro De um presidente Que vai ficar lá Quatro anos só E eu tenho dito Falando em educação Temos uma notícia boa E para falar De notícia boa A gente traz O nosso especialista Em good news É, mas Vem pra cá Meu amor Oi Babies Eu estava olhando Para o computador Eu achei que era Uma câmera Desculpa O que que o Google E a Folha Estão fazendo Para ajudar A educação No Brasil Eles estão oferecendo Para os professores Da rede pública De ensino Acesso A Folha de São Paulo Que é o jornal Online Então se você é Professor da rede pública Você pode ter acesso A essas informações De forma gratuita Não é mesmo? Durante um ano Faz só Exatamente Gente O mais importante Para a educação É a verdade, né? Aquele negócio Você aprender na escola As notícias E o que está acontecendo Para você se tornar Um ser humano Bem informado Essa é uma das fontes De informação Não é mesmo? A gente sabe muito bem Que os professores Que aprendem Também que eles não podem Usar só uma única fonte De conhecimento Mas essa é uma das opções Com as quais Eles podem lidar Daqui para frente Mas é uma coisa Importante também Porque a gente Que estudou em colégio Particular E que teve acesso A esse tipo de mudança Não sabe como é importante Você simplesmente Conseguir entender O que está acontecendo No mundo Mas parece que tem gente Que não entendeu Mesmo estando na escola Particular É principalmente, né? Exatamente Eita É difícil É difícil É difícil Mas enfim Essa era a primeira Notícia boa Tem outra Gente, não estou Parando de solução É uma linha Quando bebe Bebe vinho demais Não precisa Estar longe demais Mais a próxima notícia Ah, você vê Está muito longe Água Mas como não é só Dib News Que funciona o mundo Dib News Realmente O mundo Ainda Não funciona Dib News Eu quis dizer Dib News Não O mundo Ainda tem Good News O que aconteceu? Acresceu Acresceu Conex 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 De Tonex Uma prefeita Negra, lésbica Acaba de ser eleita em Chicago Ela é ótima, ela é prefeita de Chicago Ela deu beijo na mulher, entendeu? Ela não escondeu hora nenhuma que ela é sapatão Subiu com essas pautas E é isso, Chicago sempre foi uma Uma cidade um pouco mais progressista E foi atacada Muito pelo presidente Trump Durante as campanhas Né, presidenciais Falando que Chicago estava vivendo Uma onda de violência muito grande E a resposta dos republicanos Sempre foi o que? Armar mais E ela se elegeu exatamente com a pauta contrária Falando que pra gente resolver O problema de Chicago a gente não pode ter mais violência A gente precisa trabalhar Com as populações que precisam mais de problemas A gente precisa dar emprego, a gente precisa dar educação A gente precisa dar acessibilidade Para as populações minorizadas Olha só que sonho É isso Existe esperança, gente Depois do prefeito top Rapido prefeito Qual que é o nome desse outro prefeito aí Que ficou, que tá caindo as pontes O Bruno O Bruno, o Brunão Você tá fazendo merda Só sai pra poder fazer Mas gente Férias É isso A gente tem esse exemplo em Chicago Tivemos vários exemplos aqui no Brasil também De, né, profissionais Vamos se agarrar nos exemplos Exatamente Que estão aqui pra ajudar a gente A ter novos rumos Finalmente dentro do Brasil Então fica aqui também um beijo Pra essas deputadas Essas profissionais mulheres Que estão assumindo Aqui no Brasil Essa grande bucha que é Não é mesmo? É, é verdade E aí pra você Que é um LGBT de direita Que tá aqui assistindo o canal das bi Que aguentou até esse momento O que é importante É você pressionar As pessoas que você vota A prestar atenção Na coisa dos direitos humanos, gente É prestar atenção No racismo No machismo Nos direitos dos LGBTs Porque isso daí Não deveria ser uma pauta exclusiva de esquerda Isso daí deveria ser pauta de todo mundo Acho que a gente tem que aprender A coexistir E não se exterminar Exatamente You go, girl Uma noticinha rápida aqui Boa Que é o seguinte A Universidade Federal do ABC Disponibilizou cotas Pra pessoas trans Pra terem mais acesso à universidade Sabendo qual é o nosso contexto social As inscrições pra lei Acontecem do dia 6 a 17 de maio E é a forma pela qual Essas pessoas Podem entrar Na universidade UFABC Então por isso é muito importante Que você se inspire em pessoas Como Maria Clara Araújo Que hoje estão formadas São mestres, doutoras Fica aqui no card Pra ver a história maravilhosa dela Mulher incrível Inclusive saiu num vídeo Com a Ana Trineli Ai, duas lindas Agora pouco Então vamos deixar aqui no card Vamos falar de Capitão Marvel? Ai, vamos Capitão Marvel acaba de bater um recorde Não é mesmo? Você fala recorde? Ou recorde? É recorde, não é? É que eu acho que recorde é em português, né? Capitão Marvel acabou de alcançar um bilhão Repito Um bilhão Um bilhão De bilheteria Ou seja, de indim Gente De dólar É o primeiro filme de super heroína A bater essa meta E o que é mais interessante Antes mesmo do filme ser lançado Tava rolando um boicote Porque aparentemente A atriz que faz a protagonista Capitão Marvel Ela é feminista demais A gente já falou da Brilasson aqui antes Porque ela ganhou o Oscar Pela atuação dela No filme O quarto de Jack Que foi quando ela teve o estouro Em Hollywood E ela no ano seguinte Teve que dar o Oscar Pra melhor ator coadjuvante E teve que dar pro Casey Affleck Que era um cara que estava sendo acusado De estupro e de abuso sexual E ela foi a única pessoa do rolê A não aplaudir Então ela é uma pessoa que há muito tempo Fala sobre as pautas impotentes Fala sobre feminismo E fala sobre violência contra a mulher Ela saiu no jornal várias vezes Nos últimos anos Falando sobre equidade no pagamento Equidade de oportunidade Então ela não é só a Capitã Marvel Na frente das telas Ela é uma Capitã Marvel Fora das telas também E rumores que ela talvez Jogue pra esse time também Bom, mas falando em romance Em amor A gente não podia deixar de falar Sobre como foi o nosso domingo Lá no Lola BR O Bradesco chamou a gente Pra poder procurar histórias de amor Durante o festival E a gente encontrou pessoas incríveis Gente, tinha cada casal bonitinho Tinha um menino que inclusive Era fã do canal desde 2016 Ele falou pra gente E a gente não pode deixar de falar De coisas incríveis que aconteceram no Lola BR Além de cantores e cantoras maravilhosas Que fizeram parte desse evento Pessoas trans Mulheres negras Nunca a gente teve um palco principal Com tanta representatividade feminina no Lola E isso foi muito legal A gente também teve a banda Portugal, The Man Chamou um grupo de indígenas Pra poder ter voz no palco do Lola BR Nossa, o discurso foi realmente emocionante Porque a gente não tem a percepção da real Do quanto a gente prejudica o meio ambiente E da importância das pessoas indígenas Pro nosso ecossistema Exatamente No discurso Um dos representantes falou exatamente isso De você A população indígena É 5% da população E é responsável pela manutenção De 85% do meio ambiente do mundo E aí tem muita gente que fala Que é pouco índio pra muita terra Mas na verdade É pouco índio Pra tomar conta dessa coisa Que deveria ser prioridade pra todo mundo Então eu achei muito legal isso da banda E também outra coisa muito legal E sustentável que rolou lá dentro Pensando muito em meio ambiente Foi que o Bradesco Tinha lá o Water Station Que foi a primeira vez que eu fui no festival Que tinha isso Que você tinha uma estação de água potável E você recebeu o Squeeze E você podia recarregar aquele Squeeze Quantas vezes você quiser Pra se manter hidratado E além disso A gente tá pensando numa economia de lixo Né? Porque se você vai comprar um copinho de água descartável Vai jogar esse copinho fora Mas aí se você tem o Squeeze Que você pode levar pra vida depois Inclusive Eu achei uma iniciativa super legal E não é porque a gente tá sendo Não é porque é publi não Não é porque é publi Não é porque é publi Vocês viram? Vocês viram que a gente começou a usar a hashtag publi? Vocês gostaram? Porque todo mundo tem o seu hashtag Alguma coisa ligada à publicidade E aí esse é o nosso hashtag Exatamente Bom Só pra fechar Não esquece de assistir O episódio novo de Do Outro Lado Que é a nossa websérie Você viu que eles tão super Tipo Ai que amizade bonita Mal sabem eles O que que vem aí pela frente O amor é lindo Que mata a falsidade Né amigo? Pois é Comenta aqui embaixo Então Do Outro Lado Porque a gente sabe Que não é todo mundo ainda Que tá sabendo Que tá rolando essa série E todo mundo precisa assistir Vocês tem que concordar Tem inclusive gente comentando Que sim Todo mundo tem que assistir Porque é importante A reputatividade A Cecília tá aqui ó Chega Cancela Não aguento mais esse garoto Então é isso Um beijo Beijo Tchau